Olá pessoal, tudo bem? Você já sabe. Esperamos que sim. Cada um ame ao seu próximo como a si mesmo. Isso está lá em Levíticos 19, 18. Você sabia que esse versículo é o mais citado do Antigo Testamento dentro do Novo? Ele é tão importante que Jesus fez dele o segundo maior mandamento de todos. Hoje, o Panorama MC é sobre o livro Ame o Seu Próximo, uma obra que tem tudo a ver com esse versículo. Nele, Davi Lago analisa o amor cristão nas suas dimensões ética, filosófica e espiritual. A obra relata a iniciativa de cristãos que se inspiraram nesse mandamento para cumprir o seu chamado. Alguns exemplos são a criação do Braille e organizações como Anistia Internacional, Alcoólicos Anônimos, Greenpeace e muito mais. Ao olhar para a ética radical de Jesus, Davi quer mostrar para a gente que o amor é um imperativo divino e não uma sugestão. Ame o Seu Próximo, alerta, instrui e convoca o cristão para uma caminhada pautada verdadeiramente na Palavra de Deus. Dá só uma olhada no sumário. Escrito com responsabilidade pastoral e uma pesquisa refinada, o livro traz uma série de referências bíblicas e históricas que vão fazer da sua leitura um verdadeiro estudo do assunto. E aí, o que achou da novidade? Nosso livro está disponível nas principais livrarias nossas online do país no formato e-book e audiobook. Até mais!